hoje pela primeira vez e que não nos conhecemos ainda, o meu nome é Carla Antunes e eu estou aqui para vos falar de um produto que apareceu sensivelmente na minha vida há coisa mais ou menos de um ano e meio atrás, o produto que nós todos que quitamos e principalmente eu vou partilhar com vocês é este produto que está aqui na minha mão, mais concretamente o produto que está do lado aqui nas minhas costas e portanto a minha recomendação está aqui, então vou falar aqui para vocês verem melhor, a minha recomendação é que fiquem até o final desta apresentação porque realmente não se vão arrepender de conhecer aqui este produto que acredito que nos próximos tempos vocês vão ouvir muito falar sobre ele. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Carla Antunes, eu sou empresária na área dos cabos lusitanos, mas tenho uma paixão do marketing de rede que nasceu em mim há mais ou menos, se calhar, 18 anos atrás, 18, 19 anos atrás, na altura que eu conheci esta indústria, eu era bancária, não andava à procura de nada, achava que até era uma pessoa que era bem realizada, acabou normal, com as pessoas normais que vão para a universidade, que acabam o curso, que arranjam o trabalho, começam a trabalhar e era assim que eu estava na minha vida, não procurava nada. O que é certo é que lembro-me como se fosse hoje há coisas que realmente aquelas primeiras vezes têm este impacto. Lembro-me que quando comecei a ver que existia outro tipo de rendimentos sem ser, ou ser empresária, ou trabalhar por conta de outra, quando percebi que era possível nós termos outro tipo de rendimentos, fiquei muito entusiasmada, a minha mente começou a expandir e nunca mais foi a mesma. Então, de lá para cá, ao longo destes anos, têm sido realmente incríveis, hoje posso dizer que sou profissional de marketing de rede com muito orgulho e aquilo que nós fazemos ao longo destes anos, é claro que sim, mudar a nossa vida, mas também temos aqui um propósito e uma responsabilidade também social, que é de ajudar outras pessoas também a transformar a vida delas. Isto poderia ser com produtos de saúde e bem-estar, e ainda por cima produtos de rejuvenescimento, o melhor ainda, por tudo aquilo que nós queremos, é o quê? É viver com qualidade de vida. Então, sem mais demoras, eu vou partilhar aqui o meu ecrã para vos falar do produto que está aqui colado na minha mão. Então, vou partilhar aqui, façam-me por sinal, se estão a ver, vou pôr aqui isto em grande, vou chegar aqui para baixo para eu ver as vossas caras. Ok. Acho que tudo ok? Vão a ver o meu slide. Então, como eu estava a dizer, já me apresentei, e o produto que eu tenho aqui para vos falar hoje é este produto aqui do X39. Gravem esse nome na vossa memória, porque realmente vocês daqui para a frente vão ouvir muito falar sobre este produto, e quem sabe até um dia os vossos filhos ou os vossos netos vão dizer assim, ó pai, ó mãe, tu não comecei a falar do X39 e vocês vão dizer assim, eu há uns anos atrás e eu acho que ouvi falar sobre isso. Portanto, estejam atentos e não deixem passar esta oportunidade. Então, isto realmente é um produto fantástico, eu conheci como eu estava a dizer há um ano e meio atrás, não que eu andasse à procura propriamente de nenhum produto para, sei lá, algum tipo de doença, algum tipo de dores, mas realmente sempre fui uma pessoa muito ligada à prevenção e tudo o que é produto para nos sentirmos bem e para estarmos mais saudáveis, eu quero. E quando falaram que isto era um produto que era um adesivo não transdérmico, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que é não invasivo, não passa nada para a corrente sanguínea e, portanto, logo aqui fica abolido todo o tipo daquelas perguntas que têm contraindicações, isto não passa nada para a corrente sanguínea, que trabalha apenas por fototerapia. Aqui, nesta parte branca, é só apenas um composto de nanocristais orgânicos e estes nanocristais orgânicos é que fazem o quê? Eles têm contato com a nossa pele, vão refletir a nossa luz, nós todos somos luz, nós somos energia e estes nanocristais orgânicos vão refletir novamente a nossa luz do nosso corpo para dentro de nós e vão ativar um peptídeo que nós temos dentro do nosso corpo, que é um peptídeo que é o GHK, que é o responsável por ativar as nossas células terminais. Para quem não sabe ou nunca ouviu falar de células terminais, ou os brasileiros falam muito de células tronco, nós estamos aqui a falar que as células terminais são as células responsáveis por nos curar, por nosso corpo autocurar-se, não é? Por isso é que é muito importante, muitas pessoas até guardam o cordão umbilical e fazem criopreservação mesmo por causa disso, porque as células terminais são as responsáveis por reparar, regenerar, restaurar e rejuvenescer também o nosso corpo. Por isso é que é normal que o passar dos anos, que vocês vão ver que as células terminais com o passar dos anos nós vamos deixando de ter atividade. O que é que acontece? Quando menos atividade nós temos, mais rapidamente a gente também envelhece, não é? E mais lentamente a gente se cura. Porque mais ou menos ali na idade dos 35 anos, o que é que acontece? Nós perdemos mais de metade da atividade das nossas células terminais. Então imagine o que é o nosso corpo, não é? Nós continuamos a viver, como é óbvio, mas já não é a mesma coisa. Começa a aparecer aqui os primeiros sinais de envelhecimento, as pessoas começam a notar que tem uma dorzinha aqui, começam a aparecer alguns cabelos brancos, algumas rugas de expressão e a coisa piora, porque aos 60 anos de idade aproximadamente nós já perdemos mais de 80% da atividade das nossas células terminais. Ou seja, é normal que nesta altura comece-se a agravar os problemas de saúde e as pessoas começam a dizer, ah, isto é da velhice, ah, isto é da idade. Não tem nada a ver com a idade, porque a idade é apenas um número e hoje em dia nós cada vez mais falamos sobre isso. A idade é apenas um número. Hoje em dia nós não conseguimos olhar para uma pessoa e dizer que idade é que ela tem, porque hoje há muitas pessoas que se cuidam e tratam realmente na prevenção e cada vez mais é uma indústria que está a crescer, a indústria da prevenção e do rejuvenescimento. E para quem nunca ouviu falar das células terminais, hoje em dia já existem alguns tratamentos de injeções de células terminais. São tratamentos que são extremamente caros, não está acessível a todas as pessoas, nem é uma coisa, é invasivo, como é óbvio, nem é uma coisa que seja muito recomendada a muitas pessoas. Mas existe, existe. Agora, adesivos de fototerapia não invasivos, não existe nada no mercado e realmente a LifeWave é pioneira nesta indústria. Portanto, aqui falando aqui agora um bocadinho de fatos, não é? Contrafatos, não há argumentos. Aqui com o uso do nosso adesivo, apenas com uma semana de uso, são reparados entre 3 mil a 4 mil genes que vão reparar o nosso ADN. Depois também existem vários estudos que estão publicados e vocês podem pedir à pessoa que vos convidou para vos passar estes estudos. É possível verificar que em 6 semanas de uso o nosso sistema cardiovascular rejuvenesce 2 anos e com 6 meses de uso as nossas células terminais vão rejuvenescer 8 anos. O que isto quer dizer? Quer dizer que assim, vocês não vão aparentemente rejuvenescer 8 anos, era bom, não é? Até há pessoas que se parece que realmente estão muito mais jovens que estão. Mas as vossas células terminais vão estar muito mais jovens. Então é normal que muitos problemas de saúde, algumas coisas que vocês vão sentindo que já vos incomodam hoje no vosso ADN, que esses sintomas que vão desaparecendo. E continua com o uso contínuo dos adesivos. É possível verificar que as nossas células terminais conseguem regredir até aos 25 anos de idade. Então estamos a falar o quê? Estamos a falar aqui da tecnologia da reversão da idade. O que é que vocês podem esperar com o uso dos adesivos? Vou notar que têm muito mais energia, têm a melhor qualidade de sono, têm alívio da dor e há muitas pessoas que nos procuram por causa da dor. Realmente é incrível, mas toda a gente tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Eu quando comecei a usar os adesivos eu pensava assim, mas isto é para dor, isto é para pessoas que têm problemas de saúde. Eu pensava e eu que era? Eu não preciso porque eu sou uma pessoa que até sou saudável, não tenho problemas nenhum de saúde, não tenho nada que queira melhorar. Porquê que eu preciso do adesivo? Mas depois pensei, calma, não. Eu preciso, porque se eu não sinto nada, eu quero continuar igual. Então por isso é que eu preciso usar os adesivos para continuar a sentir-me como eu sinto e trabalhar na área da prevenção. Portanto as pessoas têm que começar a prevenir e não a remediar a coisa. Então claro que sim, claro que todas as pessoas podem e devem usar o X39 se querem continuar a sentir-se jovens e saudáveis. Se tiver algum problema de saúde também podem não usar porque vão ver que vão minimizar os sintomas que têm e nós realmente temos resultados incríveis e fiquem aí para vocês conhecerem algumas pessoas que vão também partilhar connosco os resultados que ela tem. Depois, outra coisa que vocês vão notar e eu também notei em mim na minha pele mais ou menos ali ao final de 4 a 12 semanas comecei também a notar que a minha pele estava muito mais sedosa, muito mais macia ao toque, não só a nível de rugas de expressão, etc, mas também mesmo a nível do toque vocês vão notar que a vossa pele está muito mais sedosa. Para quem faz desporto, a boa notícia é que também há imensos resultados de pessoas que têm melhor desempenho e melhor recuperação física após o exercício físico. A nível da cicatrização e da redução de feridas é realmente fantástico também, portanto vai haver aqui uma aceleração a nível do processo de remodelação da nossa pele e depois claro que a pessoa vai sentir-se muito mais, com mais posição para viver, com muito mais vitalidade e vai rejuvenescer. E é engraçado porque muitas das pessoas que falam comigo logo numa fase inicial as pessoas a dizer-se, ai Carlos, sinto-me com muito mais energia e com vontade de fazer as coisas que não tinha antigamente. Isto é o que é uma vitalidade que a pessoa volta a ter novamente, porque muitas das vezes devido às nossas atividades profissionais, ao nosso dia a dia, as pessoas por vezes estão cansadas, não têm ânimo e aquilo que as pessoas notam quando começam a usar o adesivo e também muito em caso de depressões também, a pessoa nota que tem outro tipo de disposição, outro tipo de ânimo depois de começar a usar o adesivo e é realmente incrível. Vou-vos mostrar aqui algumas fotografias antes de passar aqui alguns testemunhos de pessoas que vão partilhar connosco também, como é que elas se sentem com o uso do adesivo, mas temos aqui uma fotografia, por exemplo, de um acne, de uma criança, portanto as crianças também podem usar os adesivos, as minhas filhas usam os adesivos, mesmo ontem eu tive uma das minhas filhas mais nova, teve uma queda a cavalo e a primeira coisa que nós lhe pusemos, ela começou a usar o necdoía e nós enchemos o corpo dela cheio de adesivos, porque nós usámos um adesivo específico só para a dor, não foi propriamente este do X39 e então ela passava um bocado, só me dizia assim, eu acho que eu estou muito melhor por causa dos adesivos, porque supostamente deveria piorar, não é? Quando o corpo arrefece a dor devia ser mais forte, mas não, ela estava cada vez melhor e realmente ontem tivemos mesmo a prova que os adesivos são maravilhosos, ela teve uma queda muito grande da cavalo ontem, os cavalos são grandes, mas vocês podem ver a queda que é de um cavalo e ela, como é que é possível ela hoje não ter uma nódula negra, uma nódula negra, portanto eu achava que ela hoje está toda partida, ela não foi à escola, mas realmente nem uma nódula negra ela tem e não tem dores nenhumas só por causa dos adesivos, vejam como é que é nas crianças, eu noto que nas crianças e nos animais, eu pessoalmente noto que o resultado ainda é mais rápido nos adultos. Aqui, como eu estava a dizer há pouco, falávamos da cicatriz, a cicatrização é super rápida, também para problemas de pele, de melasmas, de pressurizes, que é o caso aqui desta mão com pressurizes e há muitas pessoas a sofrer, é uma doença autoimune, tanto está bem como está mal, não há cura e o que acontece aqui é que a pessoa depois estar a usar os adesivos já começaram a dar uma diferença porque os adesivos nada mais fazem que é o nosso corpo auto-curar-se, não é os adesivos que vão pôr nada na nossa frente sanguínea, que vão fazer que alguma coisa aconteça, não, vai simplesmente mandar informação às nossas células para que as nossas células nos vão auto-curar e as células trabalham por prioridade, ou seja, vão à procura do que é que o nosso corpo precisa primeiro de ser tratado e só depois é que vai as outras coisinhas que tem a seguir, mas o que é realmente incrível é que eles vão logo trabalhar por prioridade porque as nossas células terminais são pluripotentes, são também super inteligentes. Aqui também um resultado ao longo de um ano a nível de pele e de rugas, como podem ver também aqui a diferença, a nível do cabelo também temos imensos resultados de pessoas, mesmo não só a nível da queda do cabelo, mas também é incrível a nível da curação do cabelo, nos animais, tal como eu falava aqui também, nos cavalos, nos cães e agora vou só, antes de voltarmos aqui ao nosso slide, eu gostava só de passar aqui e pedir aqui alguns testemunhos de algumas pessoas, não é, porque é incrível quando nós temos estas fotografias, mas quando nós conhecemos as pessoas pessoalmente é realmente incrível. Então eu vou pedir aqui, estou aqui a ver aqui algumas caras conhecidas, vou pedir aqui à Lúcia para ela ativar o micro dela. Lúcia, queria que tu partilhasse aqui connosco, nomeadamente as pessoas que não te conhecem, o que é que tu sentiste quando começaste a usar o adesivo, há quanto tempo é que usas e como é que tem sido? Olá, boa noite, o meu nome é Lúcia Belo, obrigada Carla pelo convite. Eu conheci o adesivo de X39 há um ano e meio, quando a Carla me telefonou a dizer que tinha um produto fantástico para me mostrar, eu que sou uma pessoa da prevenção, não hesitei em aderir logo a esta nova tecnologia, porque eu tenho 70 anos, sou uma pessoa da prevenção, já há muitos anos que me cuidava, mas nunca fiz nada semelhante a isto, eu usava produtos de nutrição, usava a autoacuidade, fazia várias coisas, mas isto é uma coisa completamente diferente. E então, logo no dia em que chegaram os meus produtos, eu apliquei logo o X39 e, curiosamente, para o alívio da dor, eu andava já há algum tempo com a dor na cervical e pensei, isto é mesmo bom para fazer agora o teste. Assim que apliquei o adesivo, passado por aí uns 15 minutos, a dor desapareceu. Mas eu até nem valorizei muito aquilo, só que até hoje passou um ano e meio e eu nunca mais tive dor na cervical. É um facto que eu uso o X39 todos os dias, mas na verdade é que eu sou uma coisa, eu até tinha dificuldade de fazer exercício físico porque a minha mobilidade era muito reduzida e eu não podia virar a cabeça. Hoje, até no exercício físico que se nota, porque eu faço coisas que não fazia quando era mais nova. Também tenho um grande resultado a nível do duro, do tipo de sono. Eu sou uma pessoa que duro um pouco, mas aquilo que durmo é-me suficiente agora, porque eu antes acordava, às vezes, um bocado mais cansada do que o que me deitava, durmo pouco e tal, mas quando comecei a usar o X39, eu senti que o sono é mais profundo e quando eu acordo, acordo assim, suavemente, lentamente e acordo logo com energia, portanto, que se mantém estável durante todo o dia. Tal qual como a Carla também referiu, a nível da pele, eu notei grandes diferenças, grandes melhoramentos a nível da pele do rosto e também do corpo. Porque, antigamente, quando eu, depois do banho, não colocava creme, a pele ficava toda áspera e eu, agora, já tenho feito o teste de não pôr creme e a pele fica à mesma serosa. Realmente, graças ao X39, eu acho que os anos que me faltam viver vão ser vividos de uma maneira muito mais saudável e com muito mais qualidade do que no passado ou do que aquilo que eu alguma vez poderia prever. Obrigada, Lúcia. Obrigada. É mesmo verdade, mas enquanto a Lúcia vem-me com conversas e dizem, tu acreditas que eu fiz aquilo assim, assim? Já não vou fazer isto há não sei quantos anos e fiz, assim, uma caminhada à Fátima, a não sei onde, a não sei o quê, a não sei o quê, eu ficava assim, meu Deus do céu. Ninguém diz a idade que ela tem. Obrigada, Lúcia. Então, vamos passar aqui à próxima pessoa. A Helena tinha-me pedido, ela vai aqui no carro. Helena, queres falar antes que te ligues o microfone, assim, já estás aí? Queria que tu ligasses o teu microfone e partilhaste também connosco rápido. Consegues? Não sei se ela está a conduzir, acho que eu estou a vir lá aqui a conduzir. Ah, mulher, estou onde os pedes para ir? Não, liga-me lá tu o meu microfone. Já está, já está. Alô, malta. Estamos a ouvir, podes falar. Olá. Estamos a ouvir, compartilhastes connosco. Olá. Como é que tu te sentes? Há quanto tempo que começaste a usar o adesivo e partilha conosco então os teus resultados? Ok. Eu estou mesmo a estacionar o carro à porta de casa, já vou aqui ligar a luz para vocês me verem. Então, acabei de chegar. Pronto. Eu comecei a usar o X39 também há cerca de um ano e meio, quando a Carla me telefonou a dizer que tinha algo para me apresentar e como tudo o que ela me apresentou até hoje eu gostei muito, fomos imediatamente almoçar e ela falou-me do X39 e inclusivamente me colocou um adesivo. Como vos disse, a confiança é grande e não hesitei, portanto, se ela já estava a ter alguns resultados e acreditava, era uma questão de tempo e eu iria acreditar também. E assim foi. Comecei a usar, durante dois ou três meses usei consecutivamente, comprei um pacote de dois ou três meses e quando acabou aquele pacote não voltei a comprar. e sobraram-me dois ou três. O adesivo obriga realmente a um maior consumo de água, sem dúvida nenhuma. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. O adesivo obriga realmente a um maior consumo de água. Eu já via a água com frequência, mas aumentei o consumo de água porque eu senti realmente aqui a parte da boca e esta parte aqui da pele, da cara, a falta de água, sentia que precisava de mais água e comecei a consumir mais água. E outra das coisas que eu notei foi que o meu sono era mais profundo, era mais pesado. Eu passei a dormir que nem um calhau. Eu tenho um sono muito levezinho, sempre tive um sono muito levezinho, eu com uma melga de volta de mim eu acordo e agora não, agora às vezes até tenho medo porque entretanto durmo sozinha já há seis anos que me divorciei, estou sozinha num casarão e às vezes até tenho medo, penso nisto, assim, um dia salta uma casa e à pala dos adesivos levam-me tudo e eu nem ouço. E isso eu notei logo. No entanto, uns dois ou três meses mais tarde, um filho meu, o meu ou o filho mais novo, teve um problema de saúde e estava a sofrer muito com dores, muito, ele estava a sofrer horrores com dores e uma mãe quando vê um filho a sofrer muito com dores lembra-se tudo e diz mais alguma coisa e vai à procura dos milagres todos que pode encontrar. E lembrei-me de que o X39 podia ser uma mais-valia para ele naquela fase e entreguei à minha nora meia dúzia de adesivos para ela lhe pôr que ele entretanto tinha sido hospitalizado mas ele não chegou a usar porque a cirurgia deu-se imediatamente, aquilo estava mesmo grave e ele teve que fazer uma cirurgia, um abscesso que tinha e acabou por não usar. A minha nora esperta que nem um alho, o Zuzela. E ela tem alguns problemas de coluna e frequentemente, quase diariamente, ela tem dois nas costas. E passado uns dias ligou-me e disse-me, olha lá, aqueles adesivos que você usa, onde é que você compra aquilo? É que aquilo é muito bom. Eu já há anos que não dormia tão bem, as duas nas costas, estas noites desapareceram. Eu só me lembrei ontem que não tinha tido, duas nas costas. Pronto, e aí eu pensei, realmente eu sou mesmo uma totó. Tenho aqui uma coisa tão boa e de repente achei duas anos, nem sei bem porquê. Sabe aquelas coisas, nós estamos bem, não é? E só nos lembramos que estamos bem quando pioramos. e não ligamos muito, mas é como a Carla diz, isto é uma cena que é exatamente para quem não tem dores, porque não quer ter, não é? É pelo menos, é para mim que estou bem. Eu tenho 58 anos, sinto-me realmente bem, mas vou-vos contar um segredo. Eu sinto-me neste momento, e isto é muito verdade, eu sinto neste momento que rejuvenesci cerca de 10 anos na minha vida, eu não sei explicar bem porque é que eu sinto, mas eu sinto isto na minha vivacidade, na minha disposição, na forma como eu, no meu estilo de vida, na forma como eu vivo hoje, eu não me sinto como eu tinha 20 anos, obviamente que o vigor dos 20 anos eu já não voltarei a ter, mas eu estou mais nova hoje do que eu estava com 40 anos, isso garantidamente, e eu hoje tenho 58, ok? Eu com 40 anos estava muito mais velha do que estou agora, e posso-vos provar isso, quem me conhece de perto sabe do que eu estou a falar, e é verdade, é verdade. Portanto, o que é que eu vos posso dizer mais? Mais nada, deem o benefício da dúvida, a perder não têm nada garantidamente, e usem, experimentem, e depois venham cá contar. Muito obrigada por este bocadinho. Obrigada, Helena, obrigada. Eu estou-me a imaginar, se ela diz que aos 40, agora está muito melhor, porque estava aos 40, eu comecei a imaginar, como é que será a coletiva também, a idade dela. Obrigada, Helena. De nada. Realmente é a minha inspiração, obrigada. Obrigada e eu. Beijinho. Obrigada. Beijinho. Então, vou pedir aqui, ó Renato, para aqui olhar para mim, Renato, podes ligar o teu microfone, vamos aqui passar agora um senhor, estamos só a ouvir mulheres, mas não é só para as mulheres, calma, há muitos homens também a usar os adesivos, e queria que também o Renato partilhasse connosco também, e Renato, há quanto tempo começaste a usar os adesivos e qual foi logo o teu primeiro resultado, porque eu lembro que na altura tinhas qualquer coisa também que foi incrível, não foi? É verdade, olá, boa noite, estou a ouvir-me bem. Ok, pronto, eu sou o Renato, tenho 63 anos, e foi realmente fantástico, porque quem me apresentou o patch X39, ou o adesivo X39, foi a Carla. E eu tinha, nesse preciso momento, tinha um problema, que era um frunco aqui na zona lombar baixa, e a Carla disse, olha, ponho isto aí que isso vai-te resolver o problema, e eu fiquei assim, ok, não dói, vai-se pôr. De facto é que 72 horas depois, eu já quase não tinha frunco, e no quinto dia não tinha o frunco, ou seja, o processo foi tão rápido no meu caso, que daquele problema num momento desapareceu. Outras coisas que tenho notado, eu estou a trabalhar, trabalho muito no computador, trabalho muito à secretária, e uma outra coisa que notei foi a pele. A pele dos cotovelos, que era uma coisa impressionante. Eu tinha a pele áspera enrugada e agora tenho a pele, eu costumo dizer que é que um rabinho de um bebê, nota-se nitidamente que a pele está macia, recuperou a sua elasticidade, houve uma diferença brutal. Na terceira área que notei também uma diferença muito grande. Com 63 anos a nossa energia já não é a energia de 40. e ultimamente envolvi-me neste projeto de criarmos a plataforma para a equipa, eu estou a trabalhar há dias que são 16 horas e isso só é possível porque eu não sei de clara que eu colei hoje, mas tenho no colar até aqui. E isso só é possível porque eu uso diariamente os adesivos e de facto noto uma energia, um boost na energia do meu corpo, da minha mente, uma energia de forma geral. Outra coisa que comecei a fazer, que não fazia, eu tinha o mau hábito de beber pouca água, também como a Helena disse, eu sentia a necessidade de beber água e hoje, para mim, já é praticamente um ritual. Antes de tomar um pequeno almoço, bebo dois copos de água. Tomo um pequeno almoço e depois durante o dia vou beber de água. Mas sinto-me muito diferente, com muito mais energia e aberto para aquilo que vier. Obrigada, Renata. É realmente também incrível. E aquilo que eu ponho a dar a falar da pele, digo-vos uma coisa, é uma cena impressionante da gente tocar a nossa pele e sentir mesmo a pele diferente. Vocês têm que ver, não é uma coisa quando está logo no primeiro mês, mas depois, aí no segundo, terceiro mês, vocês começam realmente a notar como é que é possível este toque de pele, como é que isto tem uma influência a nível da nossa pele. Então vou só pedir aqui a mais uma pessoa, vou pedir aqui a Alina. Se a Alina consegue ligar o microfone dela e queria que ela partilhasse connosco também o resultado, que ela tem um resultado incrível, ela fez uma operação e queria que ela nos contasse como é que tem sido esta recuperação e como é que foi, há quanto tempo que começaste a usar e o que é que sentiste, Tina? Partilha connosco. Olá, boa noite a todos. Estão a ouvir? Estão? Estão a ouvir? Ok. Pronto. Eu tenho, vou fazer 58 anos, daqui a dois visitos. Há coisa de ano e meio, foi-me apresentado o X-39, precisamente pela nossa amiga Carla. Eu nessa altura andava com muitas dores a nível das ancas, aqui na lombar e aquiã. E então ela foi e deu-me dois ou três para eu experimentar um fim de semana e eu lá experimentei. Disse, bem, vamos lá ver se isto realmente resulta ou não, assim como ela diz. Bem, o que é certo é que no primeiro dia, ao fim de umas horas, a dor começou a abrandar e depois no domingo e na segunda-feira, que fiz os três dias seguidos, as dores, então, acabaram por desaparecer. Pronto. Achei assim um bocado curioso, disse, como é que é possível em tão pouco tempo? O que é que é isto? O que é que isto faz? O que é que é? Pronto. Depois, na altura, ela comprou-me um pack e eu fiz o mês seguinte, até foi ela que me comprou, fiz o mês seguinte e o que é certo é que me senti muito bem, me senti muito bem, mas pronto, andei ali uns meses que, sinceramente, também, pronto, como estava bem, deixei de usar aquilo, não é? Pronto. Isto foi em finais de 2022. Em janeiro de 23, as dores voltaram novamente, com mais intensidade, comecei a ter pouca qualidade de vida, não consegui andar muito bem de caro, trabalhar também, o meu trabalho é muito de pé, que é de laboratório e, pronto, sentia-me muito cansada, com muitas dores e foi quando comecei mesmo a usar assuidamente e o que é certo é que, depois, entretanto, fui operada em setembro, na própria operação até usei o X-29 e na recuperação tive uma recuperação fantástica, sem dores, uma cicatrização excelente em muito pouco tempo e o que é certo é que, olha, que estou ótima, estou no ativo, já desde agora de janeiro, sim, com muita energia, que é uma coisa que, por acaso, me chamou muito a atenção, isso e o dormir, o dormir, durmo muito bem. Ah, e outra coisa, os cabelos, o meu cabelo já não cai como caía, está mais escuro e mais quantidade de cabelo. É uma coisa que, por acaso, reparei nisso. E pronto, espetáculo. Não, por acaso... Não, não, estava a dizer espetáculo e estava a dizer, se quiseres virar o telemóvel para o teu parceiro ido lá, ele está a te dar aqui, fala, conta lá. Eu sei, tu ouviu, conta lá então, conta lá. Como é que tu te sentes também com o uso dos adesivos? Conta lá, gente. Pá, isto é espetacular. Eu só posso dizer que é espetacular, porque... É várias situações. A minha vida, a minha vida, se não fosse xista, estava uma desgraça, para falar porque é. Porque, graças a Deus, a gente conhece e, entretanto, a Lina, como era o caso mais grave, começou a aplicar e eu também comecei a aplicar. E a verdade é que, pá, não sei o que é ter uma gripe há ano e meio. Uma coisa que normalmente me acontecia, ainda agora, a tratar dos cavalos, uma pessoa transpira, porque eu tenho, portanto, eu vais a trabalhar, agasalha-se e começa a transpirar. E com uma camisola transpirada, eu normalmente gripava. Não sei o que isso é. Ou seja, chego a casa toda molhada, tomo banho, vou para a cama. No dia seguinte, x39 e eu digo assim, opa, isto aqui é... Eu não sei o que é uma gripe há ano e meio que eu já não sabia. Normalmente era caixão à cola. E realmente... Fala dos olhos. Aquele exemplo do... Por exemplo, aqui há dias andei a fazer um barraco e andei a saudar. E andei a saudar foi nos anos do meu filho, do Simão. À noite tivemos uma festa e eu fui tomar banho e disse... E andei todo o dia a saudar. Tinha os olhos para falar português, dois tomates. E eu disse, como é que eu vou fazer? À noite não se pode usar, mas é que eu vou usar. Eu tinha um x39 na fonte. Andei na festa. Fizemos a festa. Fui para a cama. Levantei-me a meia da noite e tomei água. Tomei. E no manhã acho que estou. Mas dormi como um passarinho porque se não fosse o x39 estava desgraçado. Por isso só passam muitos exemplos. Desde a gripe, desde o andamento que uma pessoa tem. Desde a força e da vitalidade que a pessoa tem. Quando, por exemplo, eu sou muito largo de ombro e de vez em quando deito-me para um lado e portanto já fui operado a um ombro e uma pessoa acorda mal disposta. Opa, é fácil. Toma um banho, x39 e ao invés de ser na coluna ponho aqui mesmo em cima da dor. Passar de meia hora. É, nem me lembro. É, sempre andar. Por isso é que eu digo. Obrigada. Mas eu ainda há dias, ainda há dias, portanto estava à rasta, andava com a espetoração porque tinha apanhado uma gripe. Ponho aqui em cima do peitoral. Pá, dois, três dias aquilo, vai embora. Aconselho vivamente. Só quem usa, quem usa regularmente é que tem experiência disto. É, realmente é verdade. Eu tenho 56 anos, além da minha vida, portanto, dos cavalos, ainda sou informático e portanto a gente está ali sob o stress. De vez em quando tem que ouvir coisas que não gosta e para ter a calma que eu tenho hoje, só com o x39. Obrigada, Margarida. Portanto, recomenda-se a todos o uso do x39. Obrigada. Nós já não conseguimos viver sem ele e é realmente verdade. Há pouco, portanto, a falar das constipações e é mesmo. Ou seja, não quer dizer que a gente, às vezes, não se sinta que está a ficar já doente, mas é impressionante. Nós começamos a atacar mais com o x39 e que não vem. É uma coisa impressionante. Ao ficarmos constipados é tipo um dia, ou umas horas. Tipo, eu também já há muito tempo que eu não sei o que é eu ficar doente, porque mesmo constipação, como é uma gripe, há pessoas que ficam de cama e tudo, eu não sei o que é isso. Eu acho que a última vez que eu fiquei doente foi quando tive Covid. Há três anos atrás, há quanto tempo é que foi. E, portanto, realmente não me lembro qual foi a última vez que eu estive doente e também constipada e com algum problema de saúde. E, portanto, lá está a gente, sente-se tão bem, tão bem, tão bem. O que nós fazemos é o quê? É partilhar com outras pessoas, não é? Portanto, é o que nós fazemos no nosso dia a dia. Quando nós temos coisas boas, nós partilhamos com os outros. E falar em partilhar, eu vou voltar aqui ao meu slide para vos explicar como é que vocês podem também ter este produto e partilharem com outras pessoas. Então, estão aqui a ver o meu ecrã. Eu vou só pôr aqui em grande para vocês verem melhor. Ok, então, aqui, resumidamente, já falámos destes resultados todos, mas o que é que vocês vão sentir? Num alívio da dor, vocês viram que muitas pessoas realmente a falar num alívio da dor, vão sentir que vão dormir muito melhor. É das primeiras coisas. Ou seja, a nível de dormir melhor e a mais energia, em poucos dias a pessoa nota logo essa diferença. No meu caso foi igual. Eu achava que dormia bem, sempre dormia bem. Só que há aqui uma particularidade, como a Helena falava. Tinha um sono muito leve. Bastava, assim, uma melga no quarto que eu acordava logo. Fiquei assim desde que fui mãe, não sei porquê. Sempre tive sonhos pesados, mas a partir daí é uma coisa que qualquer barulhinho eu acordo. E agora, às vezes, dou comigo, só acordo de manhã e digo assim, que é de manhã? Eu não acordei nenhuma vez durante a noite. Até que começas a pensar assim, eu não acordei durante a noite. E só quando a gente passa por estas coisas é que nós damos o valor o que é que é dormir uma noite inteira sem interromper o sono. Porque é durante a noite que é feita a nossa renovação solar. Se nós não temos um sono tranquilo e reparador, se não temos um sono sem ser interrompido, o que é que vai acontecer? Nós não conseguimos ser reparados. Nós não conseguimos renovar a nível solar. Então, quando uma noite é dormida por completo, sem haver interrupções, é normal que uma pessoa depois tenha muito mais energia durante o dia e que sinta-se muito melhor. Então, dormir e mais energia é daquelas coisas que vocês vão notar em poucos dias. Depois, com o passar do cu e com o uso, os adesivos vão notar a nível da pele, a nível do cabelo, a nível da inflamação. Muitos de nós, hoje em dia, e a quase toda a gente, eu acredito que tem algum tipo de inflamação. Basta uma retenção de líquidos, basta obstipação. Isso é inflamação no corpo. E nós temos alguns problemas, e às vezes não conseguimos resolver alguns problemas, mas tem a ver com a nossa inflamação interna. E as pessoas vão notar que começam a desinflamar. Depois, vamos ter mais cicatrização, mais rápida de feridas, vamos ter mais clareza mental, melhor desempenho a nível desportivo, mais recuperação também após exercício físico e o nosso famoso rejuvenescimento. Então, como é que se usa o adesivo? Perguntam vocês. O adesivo é para ser colocado todos os dias, é de uso diário, tal e qual como vocês comem todos os dias. O adesivo também é para usar todos os dias e o ideal é usarem durante 12 horas. Ou seja, usar durante a luz do sol. Colocam de manhã e retiram à noite. Por exemplo, se recolocarem às 8 da manhã, retiram às 8 da noite. Não tem que ser ali 12 horas certas. Não tem problema. Há pessoas que dizem, ah, Carlos, esqueci-me de pôr logo de manhã, só pus ao meio-dia. Não tem problema. Não deixo de estar a acordar até à meia-noite. Tipo, acaba tiras. Não tem problema nenhum. Ah, esqueci-me do adesivo e dormi com ele. Não tem problema, porque o adesivo, ao final de 12 horas, ele deixa de fazer efeito. Então, não tem problema nenhum. Entretanto, o que é que é muito importante? É importante usar o adesivo durante o dia. Porquê? Porque é durante o dia que nós temos que beber água, porque nós estamos a dormir durante a noite. E durante a noite nós não podemos acordar para estar a beber água, não é? Porque o adesivo é uma energia que está em semanada ao nosso corpo. E então é necessário haver água para que a energia flua no nosso corpo. Por isso é que é muito importante. Depois, a nível do tratamento, qual é que é a recomendação? É que usar os adesivos pelo menos durante um mês para ter resultados. Porque a empresa tem uma garantia de satisfação de um mês. E o normal é usar em como? Usar depois um mês por cada 10 anos de vida para fazer a nível do tratamento. A minha recomendação é, no mínimo, usarem sempre 3 meses, porque o nosso corpo necessita ali entre 3 a 6 meses para fazer um restauro a nível do nosso ADN. E então depois, se quiserem, podem usar para sempre. Pensem lá um bocadinho. Se nós acabamos de dizer que o adesivo conseguia fazer com que as nossas células terminais rejuvenescessem até aos 25 anos de idade, então o que é que acontece se eu paro de usar os adesivos? Não tem problema nenhum. Mas o que é que acontece? As minhas células terminais voltam ao processo normal de envelhecimento, não é? Amanhã estão um dia mais velhos, depois estão um dia mais velhos, um dia mais velhos. Portanto, é o processo normal de envelhecimento de uma pessoa que não usa o adesivo. Então, o que é que eu penso para mim? Eu ando este tempo todo a usar o adesivo para rejuvenescer as minhas células terminais. Eu não vou parar agora. Portanto, podem usar para sempre, podem fazer pausas. O ideal é que vocês usem pelo menos um mês para vocês sentirem os vossos resultados e depois façam ali pelo menos 3 a 6 meses para dar tempo ao vosso corpo de fazer o restauro completo. Agora, falando aqui um bocadinho da empresa que distribui o produto, chama-se LifeWave. LifeWave é uma empresa que já foi fundada em 2004, portanto faz este ano 20 anos. Vai ser realmente uma grande festa nos Estados Unidos. Este senhor que estão aqui vendo a imagem é o David Smith, é o dono da empresa, é o CEO, é o visionário e é realmente a pessoa que está à frente de todo este processo corporativo. Uma pessoa incrível, não tenho a possibilidade de estar com ele pessoalmente. E quais são aqui os pontos fortes da empresa? A empresa faz distribuição em mais de 80 países. O que é que isto quer dizer? Que a empresa envia o produto, portanto vocês podem se registrar no site e a empresa entrega-vos o produto na vossa casa, nestes 80 países. Não temos qualquer tipo de concorrência porque é um produto único, é um produto exclusivo e patenteado, como nós já falámos há pouco. É o único produto de fototerapia não invasivo, portanto a nível de adesivo, porque vocês já podem ter visto a nível do mercado, podem ter visto adesivos da nicotina, aqueles adesivos contraceptivos. Agora, um adesivo que seja não invasivo é o único que há no mercado, porque até os outros adesivos que há desses que eu estava aqui a falar são invasivos, porque mandam coisas para a nossa corrente sanguínea. A nível de adesivo não invasivo é o único produto que existe no mercado e ainda por cima com esta característica que é de ativar as nossas células terminais. Depois, a empresa também tem escritórios em Taiwan, nos Estados Unidos, no Japão, no México, na Irlanda, inclusive nós aqui em Portugal somos abastecidos pelo armazém da Irlanda, tanto que os produtos aqui em casa chegam super rápido, em três dias nós temos os produtos aqui em Portugal. Depois, um facto que eu também acho interessante, é que a empresa, por exemplo, ali em 2020, ela faturava ali mais ou menos uma média de 20 milhões de dólares anuais, e com o lançamento deste produto aqui, plantado em ver aqui praticamente em pleno Covid, foi quando a empresa lançou o X39, que a empresa já tinha um adesivo que eram outros adesivos, também de fototerapia, mas que trabalhavam em outros pontos da acupuntura para outras determinadas situações. Este adesivo de ativação das células terminais foi lançado mais ou menos nesta altura e a empresa, em apenas um ano, passou dos 20 milhões para 280 milhões de faturação e realmente aqui ficou um marco na história da grande revirada desta empresa. A LifeWeb também tem 90 patentes, acho que nesta altura deve ser mais, 90 patentes na área da ciência regenerativa e é uma empresa de biotecnologia, não é? Que utiliza o quê? Utiliza um marketing de rede, um marketing de recomendação boca a boca como um modelo de distribuição, em vez de estar à venda em lojas e espaços comerciais, funciona através da recomendação, através de distribuidores autorizados, como eu e como algumas pessoas também estão aqui connosco na conferência. Depois, como é que vocês quiserem fazer parte da empresa também vão ter aqui alguns benefícios por também serem uma pessoa que também quer consumir ou também quer recomendar a outras pessoas. Aqui alguns bónus que vamos ter também, comissões de venda de 35%, temos bónus de introdução de produtos a novos parceiros, temos comissões semanais, bónus de liderança, incentivos por fazer clientes e também temos férias gratuitas todos os anos pagos pela empresa, o que é realmente incrível. Então, perguntam vocês, quanto é que custa uma embalagem de X39? Cada embalagem traz 30 adesivos, portanto é para um mês, é de uso diário, como eu disse há pouco, e o preço desta embalagem, se vocês forem ao site ou à loja online de algum distribuidor da LifeWave, o preço em euros deste produto custa 174 euros, é o preço que custa uma embalagem de adesivos, mais os portos de envio. O preço que nós, como distribuidores, compramos é 116 euros, e nós estamos aqui hoje nesta conferência a dar-vos esta oportunidade de vocês poderem também comprar ao mesmo preço que um distribuidor, mesmo que não queiram fazer revenda ao público, vocês podem se registrar apenas para consumo próprio e poderem comprar o produto ao preço de um distribuidor, o que é realmente incrível, portanto não percam esta oportunidade e falem que a pessoa que vos convidou para ela vos explicar como é que vocês vão poder comprar este produto ao mesmo preço do que nós, porque eu acredito que depois de vocês terem ouvido tudo aquilo que nós falámos aqui, eu acredito que vocês devem querer pelo menos experimentar este produto. Depois, a recomendação é o quê? Não fiquem só por um, podem também comprar só um adesivo, como é óbvio, mas a recomendação é que vocês pelo menos comem para vocês e para a vossa família. Então a minha recomendação é o quê? Comprem logo aqui um pacote de família que é o nosso pacote diamante, o pacote diamante traz 19 embalagens, portanto façam as contas, cuidado a que vocês têm, quantas medidas vocês vão usar, se é o meu marido também devem usar, convém, não é? Não é vocês estarem jovens e ótimas e o vosso marido não estará acompanhar o vosso ritmo de energia e de rejuvencimento, convém estar aí os dois ao mesmo tempo a sentirem o mesmo, porque senão vai ficar um para trás, o que é que ela tem, o que é que ele tem, que eu não estou a sentir, eu não estou a perceber. A minha recomendação é que usem os dois ao mesmo tempo e realmente vocês vão ver que depois de usarem vão querer partilhar com os vossos pais, com os vossos filhos, com os vossos amigos, porque quando nós nos sentimos bem, o que é que nós fazemos? Nós recomendamos a outras pessoas, não é? Nós somos assim, o ser humano é assim, nós quando gostamos de um restaurante nós recomendamos aos amigos, nós quando gostamos de um filme, de um livro, uma coisa que nós gostamos, nós recomendamos. E aqui vocês também o podem fazer, podem consumir vocês próprios ou podem recomendar a outras pessoas. Estes são os pacotes que a empresa disponibiliza para vocês poderem se registarem e também a empresa depois paga comissões para o caso de vocês também apresentarem estes pacotes a outras pessoas que também querem comprar o pacote. A empresa agradece-vos por vocês trazerem pessoas que também querem comprar um pacote de produtos e paga-vos aqui as comissões que estão aqui mencionadas no slide consoante o pacote de produtos que essa pessoa da vossa equipa comprar, a empresa paga também as comissões. E além disso, vocês compram produtos muito mais baratos de comprarem apenas uma unidade no site ao preço de venda ao público. Então, como é que vocês podem começar? Falem que a pessoa que vos convidou, registem-se ou como distribuidores ou como parceiros da marca ou como clientes, não importa. O que importa é que vocês comprem os adesivos e comecem a usar. Depois o resto é uma consequência e vocês próprios vão falar por si próprios. Assim que vocês estão registados, vão ter acesso ao vosso escritório virtual para poderem comprar futuras compras, vão ficar com um login, com um user e uma password para comprar quando quiserem, não têm obrigação, não têm qualquer tipo de utilização, podem comprar sempre que vocês quiserem, através do vosso password e o vosso user, podem comprar a quantidade que quiserem depois de estarem registados. E então, ficam também posicionados na equipa, têm uma satisfação de garantia de 30 dias como distribuidores e de 90 dias se for um cliente, não têm exclusividade, como eu disse, nem obrigatoriedade e nós aqui em Portugal recebemos os produtos muito rapidamente em dois, três dias úteis. Então, a minha recomendação é mesmo essa, fala com a pessoa que te convidou e depois, quem sabe, um dia poderás também estar aqui connosco numa conferência igual a esta a partilhar o teu resultado connosco. O que eu mais gosto de ouvir neste projeto é quando as pessoas me ligam passado uns dias estarem a usar o adesivo e me contam a experiência delas, porque nós somos todos diferentes, o adesivo funciona de maneira diferente em todas as pessoas, não é? Cada um deles tem uma situação diferente porque o adesivo não é igual, o adesivo é o mesmo mas funciona no meu corpo de uma maneira, no vosso corpo funciona de outra maneira, porque como eu disse há pouco, ele vai funcionar de acordo com as vossas necessidades, está bem? Então, por mim é tudo, alguma dúvida que tenham, falam com a pessoa que vos convidou para estar aqui, se quiserem voltar a falar comigo, podemos marcar um zoom posteriormente para mostrar as vossas dúvidas mas antes de mais comecem a usar o adesivo e depois as vossas dúvidas sobre o produto vai desaparecer por completo porque depois de usar vocês realmente nunca mais vão querer deixar de sentir isso desta maneira, como viram aqui algumas pessoas falarem, as pessoas começaram a usar mas depois sentiam-se tão bem que achavam que não havia necessidade de continuar a usar e realmente isso acontece mas pensem numa coisa, é por sentirem-se bem que têm que continuar a usar porque a ausência do sintoma é o melhor resultado que pode haver nunca se esqueçam disso a ausência do sintoma é o melhor resultado que vocês podem ter é quando não sentem nada quer dizer que estão ótimos estão maravilhosos quando começam a haver os problemas aí já está alguma coisa a não funcionar bem no vosso corpo então, esta é a minha recomendação um beijinho a todos uma boa noite e espero-vos ver cá na próxima conferência tchau, tchau 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 tchau